Bom dia galera, eu queria mostrar um pouco do meu projeto e das atualizações do meu sistema para vocês. Aqui embaixo as minhas três bombas já estão instaladas no Samp. Eu dei a última camada de impermeabilização. Eu fiz uma, eu tinha passado a durepox, mas eu fiz uma vedação com vedacalha por cima para dar uma reforçada para não ter perigo de vazamento. Fiz a instalação de água, a instalação dos canos das bombas. Já fiz em pontos estratégicos o cano para jogar dentro do poço, do tanque. Eu fiz um aqui, fiz outro aqui e outro lado, outro lado galera. Para ajudar na oxigenação, fazer essa água girar, eu vou fazer um overflow ali, a água vai girar, vai decantar naquele canto, porque tem uma, um declive né, no tanque. Eu já coloquei o sombrite, o sombrite está protegendo quase todo o tanque. E é isso aí galera, reta final. Agora só falta puxar o fio né, que vai alimentar as bombas. Vou puxar direto do forro né, da minha casa. Eu estou com planos de colocar um postezinho aqui para não atrapalhar. E é isso. Eu queria mostrar para vocês aí, eu ganhei uma bomba. Aqui eu estou com o plano de fazer uma cascata, vou colocar um cano bem alto, vou fazer tipo uma cascata, que puxa do próprio tanque e joga no tanque. É uma bomba até que forte né. Eu ainda não liguei e vou fazer uma cascata do outro lado do tanque, que eu vou usar só de vez em quando, se eu ver que a oxigenação está sendo pouca. Eu coloco um com timer e é isso aí galera. Ah e no coletor de dejeto, eu coloquei esse cano, é um funil lá dentro do filtro, eu coloquei esse cano e acabei colocando essa mangueira, acima do nível. Quando eu quiser tirar o dejeto é só colocar ela no chão, que o dejeto já sai. Tchau. 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 Tchau.